Maria Paula, toda aquela região ali da Estrada da Paciência, que a gente conhece como Estrada da Paciência, eu me preocupo porque no lado de Niterói está tendo essa preocupação de diminuir a verticalização, os prédios do uso misto ali, as ocupações do uso misto que é fundamental para aquela região ali, porque é deserto, principalmente aliviar da casa do Renato da Oficina, não tem nada ali, porque a população tem que se deslocar em trechos enormes para comprar um remédio, comprar um pão, para utilizar, pensar um pouco nisso também, eu não vi isso na sua apresentação. Bom, você pode responder caso a caso ou outro? Deixa os conselheiros falar. Pode, sim. Você pode fazer? Eu acho que tem... Então, olha só, eu queria fazer uma proposta de encaminhamento, eu acho que podia reunir assim, três, porque aí pode ter coincidência ou até conferir a minha vida. O Almancho estaria falando agora e aí o Renato faria. Eu acredito, eu acho. Vamos lá. Bom, como sugestão, a sua fala então será terceira? É, porque, conforme você viu, estávamos falando muito aqui, é, essa questão, e nós já temos um feriado comentário, nós hoje já recebemos um simpático, entendeu? É muita questão de transporte, aí tem um residencial enorme, ali perto da casa do Renatinho, Renatinho, é pessoal, é, da oficina, da oficina, em que a empresa de ônibus joga o ônibus especialmente para sair daquela região, né, para, a questão do transporte, a gente conhece, é, 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 por Rio também, e outra questão é isso aí que ele está falando, nós não temos um simpático, não sei se é o direito desse mínimo pessoal ali, eles atravessam a rua para usar a saúde do lado de cá, a escola do lado de cá, nossos homens, entendeu? O ônibus, e ali o que é, e aí, o que ele está falando, é que há um alheçamento, acontecendo do outro lado da linha, né, que é a carcela, sempre ela aceleradamente, e do lado de cá, o desenvolvimento, principalmente em termos de comércio, entendeu? Essas questões não estão sendo avançadas, nem ele do lado dele está se preocupando com isso, entendeu? Então, aí, nessa questão que ele estava falando, é a mesma, a minha preocupação também, que acontece isso aí agora. E, depois, depois ela fala. A minha outra preocupação também é isso aí, quando você fala das ações especial e interesse social, eu queria saber ali se é essa mensagem, né, são ações especial e interesse social, aí, comum, geral, ações especial e interesse social, da fim de moradia, fim de lajeio, equipamento comunitário, igual da tudo, ou é, ou há alguma definição com essa questão dessa história interesse social? E uma outra questão, Renato, é que é, no plano diretor da cidade, algumas dessas zonas, elas já estão identificadas, elas permanecem, e se elas não estão sendo utilizadas para o fim de que for destinado, como se fazia aí para que garantia que elas agora estejam incluídos dentro do plano humanístico da região? Então, agora, é uma outra questão, é a questão da acessibilidade. A gente está incluído aí, nós temos uma dificuldade tremenda a respeito da lei de acessibilidade, porque as calçadas ali de toda essa região do Pernodil, principalmente no contorno ali de Maria Paula, são terríveis, uma pessoa com necessidade especial, com certeza, ela não teria como transitar ali, são terríveis. Hoje, tem um posto lá que, e a pessoa tem que andar no meio da rua, para ver essa questão. Outra questão, vocês colocam aí a questão de uma estação, não sei como funcionaria, de concentração de usuários, de passageiros, uma estação de transbordo, que é ali na Maria Paula, onde ficaria, qual o local que estaria instalada essa estação que você é a posta? Maria Paula? É. Perfeito. A professora seria a terceira pessoa? Eu não sei se o senhor gostaria... Ela falou, eu ia falar em cima do que ele falou, não sei se o senhor gostaria... Você permitiria que ele falasse em cima? É só não, é rápido, você que quer, por ali, está na divisa com o Niterói, e o Niterói ser, graças a Deus, de uma cidade pouca, se viver ainda, apesar da violência muito grande, reivindicação, não só do Niterói, mas eu acho, do Estado, do Brasil inteiro, ali está tendo uma procura muito grande, do lado de São Gonçalo, porque é mais barato. Então, eu conheço muita gente que está indo morar ali. E, com isso, quem sai perdendo, somos nós, conforme ele conta aqui. O pessoal de lá vem usar a saúde, vem usar a parte de educação, transporte, por aí, em cima do que ele falou, só dando esse adelozinho que você... Professora Regina. Então, para fechar esse assunto, eu acho que, quando você for dar esses agradecimentos, porque eu estou querendo, se não a parte, não se obrigar, você podia olhar o mapa, para a gente ver como é que está sendo tratada essa fronteira Niterói-São Gonçalo. Isso é uma sugestão para ver o que está sendo pensado. Eu tenho algumas observações, mas eu vou começar pela minha área de atuação e eu acho que complemento um pouco o que o Amâncio falou. Eu me debrucei sobre o mapa tentando identificar, tentando verificar o que eu conheço das áreas de especial e interesse social, se estavam todas marcadas. E eu fiquei preocupada porque eu vi ali no lar da batalha, que é uma zona onde estão propostos prédios de até 10, com um embasamento, não sei o que, 13 andares, sobre áreas que foram desapropriadas pelo governo do Estado, onde tem população de baixa renda morando, são áreas de interesse social. Então, eu acho que tinha que passar um pente fino para poder fazer esses recortes, porque nessas áreas, essas famílias têm o direito a permanecer ali. E com certeza, salvo engano meu, não gostariam de trocar suas moradias e morar em prédios de 10 andares. Tem umas outras áreas, eu já tinha falado no Jardim Boa Esperança, que é ali, próximo, frente ao cemitério, que é um loteamento irregular, clandestino, que tem até, inclusive, processo de uso campeão, já correndo com justiça. Depois, tem o restante das 12 glebas do projeto pendotivo, que não estão também, algumas delas não estão delimitadas. E não consegui identificar nenhuma área vazia para ser utilizada como local para a produção de novas moradias. E aí, eu acho que isso é grave, porque a gente está, tem como uma das diretrizes, a promoção da justiça social, todo esse discurso, de cumprir a função social, da propriedade, etc., e a gente não está cumprindo, porque a gente não está, objetivamente, delimitando. E eu acho que essa já é a quarta vez que eu falo, eu acho que o PUR, compreendendo o PUR como um detalhamento do plano diretor, depois do PUR, vai ser muito difícil marcar a área especial de interesse social. ainda mais considerando os interesses ligados ao próprio uso e ocupação do solo. Então, eu acho que o Marca Agora ou o Pendotiba não terá mais, não terá novas habitações voltadas para as famílias de baixa renda. Bom, depois, eu fiquei, e depois assim, porque os tratamentos, o tratamento de uma área ocupada, o que se vai dizer que vai se fazer com uma área ocupada é diferente do que se vai dizer com relação a uma área vazia. Interesse social, as duas. Depois, eu fiquei, também fiquei curiosa em saber essas estações, qual o porte delas, o que elas vão receber, onde elas estão especificamente localizadas. Porque o que eu sinto nesses mapas é que são mapas numa escala tal que você não enxerga o local. E eu acho que se a gente está fazendo uso e ocupação do solo, é aí também que tem que estar delimitado o que se vai fazer, aonde e como se vai conseguir a terra para poder fazer. Então, se vai usar o torgo onerosa, se vai usar direito de preempição, o que vai fazer para facilitar o acesso do município a essa terra. Depois, também, aí eu fico preocupada, porque eu acho que a gente está propondo um espraiamento concentrado, porque é isso que eu vejo no mapa. eu estou com eixos que se alongam onde é permitido o adensamento. Então, estou alongando essa coisa que estava mais ou menos uniforme, eu estou botando eixos com trechos que parte o gabarito de dois pavimentos para dez, mais três que são embasamento e estacionamento, três anos. Então, eu estou, aí a minha opinião, eu estou achando que este salto, ele está excessivo. Este salto, ele está excessivo, ele pode ter dois resultados. um é a venda de todos os imóveis produzidos e nós teremos a paralisia no trânsito de Niterói, porque eu também não consigo entender como é que a gente vai controlar o número de carros no município e a sua utilização se no governo federal existe uma política clara de desenvolvimento do setor automobilístico e de incentivo à compra de carros. E aqui é de uso, porque quem compra um carro tem usado. Então, eu fico preocupada quando a gente tem um plano ou um PA aprovado em 1997. Nada é alterado, pelo menos não foi mostrado. Este PA está sendo utilizado e estamos engarrafados a qualquer dia a qualquer hora do dia. Então, eu acho que a gente teria, eu esperava que hoje você tivesse trazido algo que a gente se aproximasse mais das propostas. estão vendo ruas, vendo recortes das zonas, vendo gabarito, aliás, o presidente do IAB Niterói participou de uma mesa e fez uma fala que eu tiraria um trecho que é muito interessante, que eu acho que a gente deve tentar fugir disso, que é as nossas cidades e a sua imagem ambiental estão sendo definidas não por ideias que se espacializam e que são compreendidas por todos, mas por abstrações com índices de ocupação e de aproveitamento e que ninguém consegue imaginar o que vai resultar daí. é difícil para quem é arquiteto e urbanista, é de muito mais difícil para o cidadão que não tem as nossas ferramentas. Então, eu acho que a gente está precisando chegar próximo desta região da cidade e ver cada pedaço dela, o que vai acontecer e quais são as perspectivas da gente cumprir as diretrizes que eu confessei que você tinha razão, confesso. muito difícil conseguir identificar a relação entre objetivos e diretrizes e as propostas. Em muitas delas, eu não conseguia achar qual era a proposta que estava atendendo a uma diretriz linda, maravilhosa, de justiça social, preservação de meio ambiente, mobilidade. Não consegui. me esforcei um pouco, posso me esforçar mais. Mas se você facilitar a minha vida, eu vou agora. atrás dela e a gente pode trazer ela, não se não. Tá, então, depois eu vou. Só porque senão fica parecido a aula. Depois eu vou informar que... Renato, você podia colocar nas suas respostas uma pergunta que eu fiz informalmente para você umas duas semanas atrás? Você lembra dela? É porque eu não posso falar hoje para o seu conselheiro. Tem que esperar lá no final. Pô, eu estava postando na juventude sua e na sua memória. Não posso apostar. Não, é do corredor central viário. Eu não vejo como viabilizar via eixo ou via alinhamento das bordas. incluindo aquele funil, não é só apenas no funil da Pestalose, mas ao longo de toda Caetano Monteiro, como eu consigo viabilizar aquilo enquanto o eixo de uma transpendutiva que nem existe. Razão pela qual o plano diretor define que os planos de mobilidade urbana devem anteceder os planos urbanísticos regionais. Porque sem plano de mobilidade, como eu planejo o que está em volta e o crescimento do que está em volta. A mobilidade é central porque ele tem que ser primeiro. E aí inclui os remédios do São Moçalo, etc. Não esqueça não, está anotado para dar o texto da Câmara. Aposto na sua... Vou trazer novamente o slide do plano verde do terminal para projetar dentro do alinhamento. Aliás, vocês estão considerando a foto invertida, estão pegando o negativo em vez do positivo. Vamos lá. Responda nos conselheiros. Conselheiro Fabiano, por preocupado ele não identificou para onde crescer. Esses 16% que são de qualificação e de circulação são justamente as zonas, esses territórios, são as zonas para onde se pretende que um cresça. Em vez de se crescer afastando, se espraiando, o objetivo é justamente aproveitar tudo o que se tem dentro do tecido urbano já consolidado para se ocupar, o que ainda esteja faltando. Uma característica muito marcante desses processos de espraiamento é que eles vão crescendo e vão largando vazios dos urbanos no meio do caminho. Está certo? E a gente precisa preencher esses... tem muito potencial de crescimento dentro do próprio tecido urbano. Ao invés de crescer ad eterno desmatando o patrimônio natural que a gente tem na região. Na verdade, o crescimento horizontal ele é finito, ele se esgota. Já falei isso algumas vezes, Niterói tem 133 quilômetros pagados. É o território de Niterói, não vai ter 135, não vai ter 200, 250, vai ter 123 para sempre. Então, é um recurso além de escasso, finito. É preciso... E o PUR é um plano de planejamento territorial. Então, é preciso dar muita importância para essa alimentação que a gente tem. Esse recurso que é escasso e promover a ocupação, esse crescimento para dentro da própria área urbana que tem muita área ainda para ser ocupada. Você diz que, por exemplo, para a Caetano-Bonteiro vai ser um eixo onde vai ser permitido verticalização, é isso? Aonde vai ser mantida a verticalização. Porque, hoje... para dentro não. Hoje, o que há... Já vou puxar uma pergunta da professora Gina. Você falou que veio de forma... Espraiamento dentro. Você vê essa ocupação acontecendo hoje que vai ser concentrada ao longo dos eixos, né? como... Eu vejo o espraiamento... Eu vejo o espraiamento da alta densidade. Pelo contrário, a gente está contactando, porque hoje, com exceção do... Com exceção do... Com exceção do... Hoje, com exceção do bairro Vila Progresso e das Aeas, o gabarito tecnicamente na região de Pelo eu tive sete pavimentos. É possível... É possível edificar com sete pavimentos em qualquer área do território com exceção das Aeas e do bairro Vila Progresso. Tá certo? Então, o que a gente está fazendo é justamente o contrário. A gente está fazendo uma restrição profunda no direito de construir em 84% da região e mantendo ele ao longo dos 16% desses eixos de transporte que se pretende estruturar a região de Pelo Antigo. Então, a gente está compactando, a gente não está espreendendo. A gente está aproximando da infraestrutura de transporte, de esgoto, de treinagem. Então, Fabiano, o crescimento acontece no próprio tecido urbano consolidado, não mais conquistando terras como era a orientação da década de 60, 50. A questão do São Gonçalo, o Conselho Amantos, o Gato da Pipa e você também colocaram aqui a questão do São Gonçalo. Como é que está sendo tratado? Talvez a maior limitação do PUR seja a integração com o município vizinho, porque a natureza do plano é de ordenamento territorial e a jurisdição do nosso território acabou justamente no lado sul da Via 100. Do outro lado, esse plano territorial não tem jurisdição, não tem capacidade de mudar aquela forma de ocupação que está acontecendo lá. Por outro lado, ressalta também a importância de se criar centralidades na região de Pruanotipo que possam atender, principalmente ali na região de Maria Paula, que possam de certa forma atender quem mora do outro lado da rua, e eu estou falando não só de equipamentos, mas também de comércio, de rua, de conveniência, de vizinhança, que evite que essas pessoas todas tenham que atravessar toda a região de Pruanotipo para o caso, por exemplo, Lago da Batalha, ou mais ainda, região das praias da Bahia e destinação de área institucional. Se você tem lotes acima de 10 mil metros quadrados, 10 mil metros, você tem que destinar 15% do lote para plantar um equipamento institucional, além da agência de comércio no embasamento para criar uso misto e tudo mais. Dentro das limitações territoriais que o nosso plano territorial tem, isso é muito positivo que eles já trazem, ele descentraliza essas centralidades econômicas e aproxima mais lá de Maria Paula, a gente tem centralidade, outros ministros indo até Maria Paula e evita essas viagens portanto, todo o tempo de morrer. Por exemplo, isso que você está falando, Muriqui, por exemplo, é uma região muito longe da Caetano Monteiro. Neste caso, o Muriqui seria permitido que uma pessoa quisesse empreender lá uma padaria, quisesse empreender em Muriqui. Um exemplo, só para a gente ter uma noção, porque é uma questão real, o cara está longe da Caetano Monteiro e está longe da paciência. Pois é, o Muriqui é justamente uma área que tem um pouco mais de restrição porque ela já está próxima das zonas de PVS, das zonas de preservação ambiental. Então, por questões de incomodidade ter determinado uso de não residenciais que já não são tão compatíveis mais com... o que o Corpo pretende para além das zonas de uso misto e corredor é que na zona residência 1, que é toda aquela área mais branca, mais esbranquiçada, as esquinas dessas regiões são consideradas zonas de uso misto 2. Os dois pavimentos comércio de esquina que é até fazer uma manutenção do que o próprio plano diretor já prevê hoje. O próprio diretor é lei de uso do solo e tal. Também não. É um pouco diferente, Renato. Não vamos embora, Renato. Não prevê o mércio todos os dias. O pensamento da lei de uso do solo de muito herói não foi pensado por zoninhamento. Sim, eu sei. E sim por porte. É uma mudança. E sim, é outra visão. Mas nas esquinas... Que, por sinal, vocês não estão adotando em momento nenhum dentro do clube de perdotiba a questão das frações urbanas como em todas as áreas de Niterói usam e nem mesmo a lei de uso do solo. Eu posso pegar depois então com uma getada de trágua aqui para extrair essa questão. Mas foi seguindo o conceito de comércio em esquinas. De pequeno porte. A nossa pergunta também é muito boa. Se as zonas especiais em interesse social foram classificadas por tipo, né? Como eu acho que acontece em São Paulo, por exemplo. Ocupação informal, loteamento, vazio urbano, né? Cada uma tem uma categoria. Seis um, dois, três, quatro, cinco. Aqui não foi pensado se as áreas que já estavam contempladas e já existem hoje. Isso também. Isso também. que eu não estou... Mas é o que eu estou em uma hora que eu notei aqui. Enhya, manso, asedras foram definidas apenas como os ex. Deste passo para categorizar se as, um, dois, três, quatro, cinco, aí a gente já deveria ter uma discussão para o nosso plano diretor que a gente está elaborando. Porque é uma mudança estrutural. Hoje o plano diretor direito é definir a ex. Bom, está certo? Por uma questão de legibilidade da legislação, a gente elevou essas áreas no patamar de donas para que ficassem, é claro, o que é uma zona especial de interesse social, o que é uma zona residencial, uma zona de estruturação urbana, porque essas sobreposições de áreas especiais sobre áreas especiais provocam várias interpretações, o mapa que não está aqui complica muito. Então a gente optou por normatizar, com que ele elevou o patamar de zona, as áreas de expressão interesse social. Agora, daí, categorizar elas, a gente preferiu uma precaução, mas sem prejuízo das áreas de loteamento terem, ZEIS tem um foco, por exemplo. Aí, depende da política também, na Secretaria de Habitação, a Andréia já foi embora, nada impede que uma ZEIS tenha um plano de regulação fundiária e uma outra tenha um plano de urbanização. nada disso impede. O ato de se criar a lei, a ZEIS tem lá, a seção de ZEIS, todos os artigos que separam e criam as condições para fazer plano de regulação fundiária e tem que cumprir os esquisitos. Para fazer plano de urbanização ou outros esquisitos, mas isso é possível ser aplicado em qualquer uma dessas ZEIS. E aí, eu vou puxando algumas aqui que a professora Regina colocou. Sobre uma caminhada dos vazios urbanos, o PUR propõe o coeficiente mínimo de adensamento. Sem essa proposta do coeficiente mínimo, fica difícil identificar geograficamente, simplesmente por delimitar uma zona, isso aqui é um vazio urbano que tem um interesse social ou não. O que o PUR está propondo, por isso que não tem nenhum vazio urbano delimitado nesse mapa, é que caso haja necessidade de se identificar estoque de terra para produção de habitação de interesse social, se busque aqueles imóveis que não têm alcançado o seu coeficiente mínimo de adensamento, e a partir daí se delimite a ZEIS nesse imóvel para que possa acontecer a produção de habitação de interesse social. É até mais simples do que acontece hoje. Hoje essa regra é muito subjetiva. Não há uma regra muito delimitada de qual área pode virar uma AES para virar minha casa, minha vida ou não, em Niterói. Então, esses olhamentos públicos, o PUR está propondo esse análise que é utilizado, inclusive, em várias cidades no Brasil, está fazendo um alinhamento nacional em relação a isso. As AES previstas no plano diretor foram todas integralmente levadas em consideração, todas. Na verdade, a gente ainda ampliou. A professora Regina trouxe já algumas aqui que estariam faltando. Já anotamos isso aqui. A gente vai levar... A gente pode tentar trazer na próxima reunião do PONPUR a delimitação para que seja até objeto de deliberação do PONPUR. Se a delimitação está aprovada, inclui com museus ou não, a gente traz isso para discussão sem o menor problema. Estação Maria Paula, aonde? Isso também tem a ver com uma outra questão da professora... Você colocou com a professora Regina, né? Do desenho. Onde fica a localização precisa dessas estações? O que acontece? Esse plano urbanístico, a essência dele é de se tornar uma lei de zoneamento, não um projeto urbano, não um sentido de projeto urbano, um sentido de planejamento urbano. Ele é um plano que trabalha com índices, ele é um plano que trabalha com zoneamento. O eixo que a gente tem hoje, segundo a lei de PAPRA, Francisco da Cruz Lourdes, para Caetano Monteiro, para Washington Luiz, com os alinhamentos da lei do PAPRA de 1997, é possível hoje viabilizar esse BRT com estação no canteiro central. Da mesma forma que estamos fazendo na estrada do Brasil da Cruz Lourdes, na região oceânica, com a trans-oceânica. A gente tem espaço de logrador o suficiente para implementar o VHLS. Não fizemos ainda o detalhamento, porque isso aí já é um objeto de uma licitação própria. A gente tem todas as restrições aqui da administração pública. A gente tem que contratar um projeto de viabilidade do VHLS, que vai determinar qual é a forma operacional, o tamanho das estações e tudo mais. Mas espaço longitudinal não falta, se precisar de estações de 80 metros, o que é absolutamente improvável, assim, pela experiência da trans-oceânica. A gente só tem esse tipo de estação, a integração com charitas. E lá no corpo de bombeiros, aqui também não vai ter, talvez, o largo da batalha é essa. Mas longitudinalmente não é problema que a gente esteja trabalhando com êxito. A largura atende. A gente tem o mesmo pé da Francisco da Cruz Nunes aqui, no lado da batalha, se mantendo até o corpo de bombeiros lá em Itaipu. Então, já case, é uma questão de estender aqui para a gente, que é o motivo da trans-oceânica, fisicamente falando. Mas, ainda assim, a gente vai trazer já nas próximas audiências da Câmara imagens, já com a estação do BRT, como é que funciona. A gente está produzindo algumas imagens para ficar mais claro, para a visualização por parte de todos. Bom, o vereador Beto também falou de São Gonçalo. Professora Regina. Os ex-faltantes já mencionei, então a gente vai, já está anotado aqui, a gente vai delimitar essas que estão faltando no usuramento. A gente traz aqui para deliberar com o conselho sobre os limites delas. Mas, vazios urbanos não marcados, é isso que eu expliquei agora. A gente está trabalhando, primeiro passo, delimitar o que pode ser enquadrado como respeitando a função social da propriedade, por meio do atendimento do proficiente mínimo. Do proficiente aproveitamento mínimo. Para depois, em cima disso, delimitar essas ordens. O detalheamento das estações, a gente vai melhorar, a gente vai estar produzindo imagens. Bom, você falou também da visão de cidade, que está faltando a visão de cidade, a gente está produzindo essas imagens todas. Acredito que já na próxima audiência, dia 14, a gente tem todas essas imagens produzidas. Primeiro, eu vou falar em cima de algumas falas. Você falou assim, nós precisávamos propor esse aumento de gabarito para poder condensar a ocupação. Porque em toda a região já é permitido sete pavimentos. Não, sete pavimentos é uma lei específica que está sendo usada distorcidamente, porque ela era a lei do par e que está sendo aplicada para a classe média. São coisas diferentes. Então, o gabarito em pendotiva não são sete pavimentos. Depois, você diz assim, até porque nós precisamos, essa forma de ocupação vai deixando vazios no intertício dessa ocupação. Verdade. Mas não se precisa aumentar gabarito para preencher vazios. Basta delimitar esses vazios como sujeitos à ocupação compulsória e ao IPTU progressivo. Não precisa aumentar gabarito. E você vai ter como resultado a ocupação, porque senão o proprietário vai ser penalizado. Com o IPTU a cada ano de valor mais elevado. Com isso, você preenche os vazios, vazios esses que muitas vezes são retenção de terras para especulação. Você evita a especulação. Depois, eu não entendo, aí eu não entendo mesmo como que, quer dizer, vou dizer como eu vejo o papel do Executivo. E do Legislativo depois para aprovar a lei. Primeiro, eu não entendo como. Um plano que ainda está em desenvolvimento, porque não tem, você acabou de dizer, nós estamos fazendo, nós estamos detalhando, nós estamos e já tem um projeto de lei na Câmara. Então, isso para mim é difícil de entender. E é difícil de entender também como a Prefeitura vai identificar, vamos dizer assim, a tendência da área a ser de interesse social. Não. Nós queremos, está numa das diretrizes, uma cidade onde você tenha diversidade de usos e de classes sociais. Como o interesse do capital imobiliário privado pela construção de habitação para as camadas de renda mais baixa é pouco nenhum, que é normal, é natural. Então, o poder público tem que intervir sim. Como? Delimitando. Aqui que está perto, tem infraestrutura, tem um vazio, tem infraestrutura, está próximo de serviços, de escola, de creche, vamos deixar esse pedaço aqui, não é deixar toda a mancha que está vazia. Mas esse aqui nós vamos reservar e vamos delimitar como ZEIS, um ou dois, conforme você queira chamar. Mas é necessário também distinguir. O tratamento de uma ocupação informal é diferente do tratamento de um loteamento irregular. O loteamento irregular, ele passa de um traçado pré-definido. A ocupação informal, não. É um traçado mais orgânico, que talvez precise ser olhado, melhor estudado, para poder dar qualidade de vida adequada. Então, é neste momento que a prefeitura tem que delimitar, sim, terras. E tanto Pendotiba precisa de área de interesse social vazia, basta ver o crescimento das áreas de interesse social que já estão ocupadas. Porque esse discurso de que não precisa, nós passamos, não é culpa de ninguém que está aqui, de ninguém que está aqui, mas nós passamos mais de 20 anos nos dizendo, não vamos dizer nada com relação à habitação para não atrair, pô. Eu discutei pessoalmente do gestor. Eu. Agora acabou essa época. E quando você diz alinhamento nacional, é assim que está sendo tratado? No Brasil, quem trata de habitação especificamente de urbanização de assentamentos e de regularização fundiária é a exceção dos municípios, apesar de ter lei, programa. Aliás, o programa também tem um pouquinho menos de dinheiro. Mas nós temos um estoque de moradias, que se a gente quer uma cidade tão boa quanto a gente acha que é, a gente precisa entrar também nessas áreas populares para ver que a cidade também não é tão boa assim em todos os seus territórios. Está na hora de ser. Eu gostaria de passar a palavra para o Alonso, que está escrito. Só mais um detalhe. E eu continuo dizendo, outorga onerosa para fundo de mobilidade, não. Porque está se tirando o filé mignon da outorga onerosa, porque no resto não vai ter quase. É potencial, é dinheiro em potencial, é que está precisando na habitação. Então eu defendo que seja tudo usado na habitação. Até que a gente uniformize mais em termos de qualidade de cidade. A minha preocupação aí, como vai ser o tratamento com as questões, já são preocupações hoje já informais, já existem. Como vai ser esse tratamento? Vai ser regularizado? Como vai ser o tratamento que vai se dar a essas questões? Há um outro também, que é importante, é a questão das áreas especiais e interesse social, principalmente as áreas de preservação ambiental, ocupada pela população carente, boa parte delas. Em outros casos não, mas aí nós temos alguns casos específicos nessa região do Petrodilho. E eu queria saber qual é o tratamento que está dando para a região da Fazendinha. Fazendinha é uma área de preservação ambiental ou não é? Entendeu? Porque se for uma área de preservação ambiental, que se aplique a lei. E se não for uma área de preservação ambiental, que a gente busque, né? assistir as pessoas que ali se encontram e que precisam de todo tipo de serviço, transporte, essas coisas assim. E que também, é uma outra questão agora, é que a gente, nessa mesma região, as pessoas estão se utilizando de habitar a beirada do rio, né? A beirada do rio, é um fato, né? A beirada do rio, é preciso tão construído e a gente, às vezes, a busca e a discussão, se baseando porque o condomínio também está na beirada do rio. E nós não podemos, né, nos furtar de usar a política urbanística. A beirada do rio, não tem como a gente manter moradia, até porque o grande valor está ali se colocado e correndo o risco que é a vida do cidadão. É preciso que, nesse ponto, tenha um tratamento com essa questão. Uma é a questão do que vai acontecer com quem já está ali, quer dizer, se vai ser regularizado, se vai ter uma área segura para que ele possa ser transferido para essa área segura, você entendeu? E que, nessa legislação, não se permita que se construa mais, né, na beirada do rio, nem nas áreas em que colocam a vida dos cidadãos, se formem as pessoas mais carentes, né, em que é o risco. Bom, eu gostaria, caso, se o risco, eu queria que nós estamos já caminhando por aproximadamente duas horas do início formal, do início teórico, então, nessa vez, se consideraríamos as duas horas que o rendimento determina, a partir do início da sessão, que foi seis e meia. essa pergunta que eu gostaria de ouvir os ouvintes. E temos aqui dois pedidos de ouvintes que não são conselheiros, e eu gostaria também que o conselho se manifestasse, se concederíamos a palavra. Quero falar em questão, né, questão... Porque teve gente que chegou no horário. Então, o horário é... E eu também... Então, eu tenho outro compromisso. Bom, então, é... O horário... Falamos no horário... Nesse momento, os botão do horário da sessão. Então, é... Ele responde. Pode responder na próxima. Não!